A novela ficou com 13 pontos de média na Grande São Paulo. Na noite desta quarta-feira 3, Gênesis, novela bíblica da Record TV escrita por Camilo Pellegrini, Rafaela Castro e Stephanie Ribeiro, se saiu bem na audiência e ficou na vice-liderança. O enredo marcou 13 pontos de média na Grande São Paulo. Veja também. Diane Melo critica peões mascarados em A Fazenda 13, passam de mocinhos. Com prova do fazendeiro, A Fazenda 13 marca a maior audiência de uma quarta-feira da temporada. Marina Ferrari revela estratégia para vencer a Fazenda 13, ser eu mesma. Além disso, em seu horário de exibição, das 21h às 9h59 da noite, o pico foi de 14 pontos e o share de 18%. Na mesma faixa, o SBT, em terceiro lugar, cravou apenas 6 pontos de média, ou seja, menos da metade da emissora do bispo. No Rio de Janeiro, o Fulhotinho notou média de 12 pontos, pico de 13 pontos e 17% de share. O canal de Silvio Santos ficou com 5 pontos no horário, também menos da metade da concorrente, que está na reta final da produção religiosa. O capítulo mostrou a morte de Onã, Caio Vegati, filho de Judá, Tiago Rodrigues, e Muriel, Raíza Batista. O irmão de Ir, Tiago Marques, bate a cabeça num cesto e fica com a nuca cravada num cutelo, o que causa o falecimento. O irmão de Ir, Tiago Marques, bate a cabeça num cesto e fica com a nuca cravada num cesto. O irmão de Ir, Tiago Marques, bate a cabeça num cesto e fica com a nuca cravada num cesto.